Fala seus apostadores, como é que vocês estão? Eu continuo fanho e ó, gripadaço. Galera, se cuida, que o negócio é sério. Hoje, tava tentando ele assistir Olimpíacos de Florentina, não teve jeito. Tomei um remédio mais forte aí pra ver se cura, né? Se tira tudo isso que tá, né? Ah, leva. Dava, TVG, dormi. Acabei dormindo, acordando pros jogos da noite. Então, a ideia desse conteúdo aqui é nós falarmos sobre duas partidas. Em uma delas, recebemos o alerta. Tivemos aqui a robô sinalizando o possível gol limite, como você já deve estar vendo aqui embaixo. E no outro, Seattle e Real South Lakers acabou de terminar essa partida. E aí, eu utilizei o gráfico, né? Pra fazer a operação nesse evento. É válido salientar, né? Que o Guilherme traz todos os dias pré-análise. Ele vem trazendo comportamentos, ideias, insights, através de dados, né? Daquilo que pode ser trabalhado nas partidas que ainda vão acontecer. E eu trago essa parte mais estratégica, né? Daquilo que já aconteceu, mas que você pode extrair comportamento. E através destes comportamentos, replicar estratégias dentro do mercado das apostas. Então, na verdade, o que que é? O jogo que a gente vai conversar hoje, pode ser que amanhã você veja as mesmas movimentações. Lembra do vídeo da odd travada? Dá uma olhadinha aí no canal, que eu falei sobre a odd travada. Ela acontece todos os dias. Aconteceu no jogo do Grêmio, hoje. Aconteceu aqui também no Real South Lakers. Então, a odd travada, dependendo do minuto da partida que você está de olho, você consegue enxergar um comportamento ali que você pode extrair dinheiro do mercado através do gol limite, tá? Nada no mundo das apostas é certo, é 100%. Então, olha, se você está querendo a receita mágica, a fórmula do sucesso, eu tenho que te falar que na vida, eu acho que tudo é muito trabalho, dedicação e estudo. Nas apostas, não é diferente. Bom, vamos começar falando desse alerta aqui. Aqui, ó. Vem comigo. Robô sinalizou. Possível gol limite, uma estratégia montada por mim, Hadrian. O jogo era Estudiantes contra o Ashipato, um time argentino jogando em casa contra um time chileno. A competição, a Copa Libertadores da América, minuto 69. O resultado do jogo naquele momento estava 3x3. Aqui, comportamentos do jogo. Mas quando a gente clica aqui, ó. Ó. O mesmo é válido para Bet365 e Betfair. Então, você que está interessado em receber alertas como esse no seu dia, vem fazer parte do grupo do HG que nós enviamos para você, né? Conforme o jogo ao vivo, entradas como essas. O que a gente vai analisar aqui? A primeira coisa que eu faço quando eu recebo um alerta é abrir o gráfico. Antes de abrir o jogo, muito importante essa sequência, porque ninguém está aqui para perder tempo, beleza? Jogo ruim? Prefiro ver um filme. Prefiro tomar um remedinho e, ó, dormir. Para ver se cura logo essa minha gripe. Bom. 69, né? 69 aqui. 69. Ia fazer piada, mas deixa quieto. Você aí de casa provavelmente já deve ter feito. 69. Então, o ar tocou bem aqui. O cenário era, o Estudiantes acabou de marcar um gol. Então, o jogo estava 3x3. Bom, a tendência, por conta das odds também, eu tenho aqui a odd. Tenho aqui, ó, odd para live. Olha isso. O Estudiantes do pré-jogo a 1.29 do pré-jogo. E esse time, de 1.29, levou 3 gols. Então, qual a chance de eu trabalhar uma vitória do Estudiantes? Eu vou buscar em gol limite mesmo. Porque tem gente que fala, ah, agora chegou o momento do Estudiantes. Que nunca foi, né? Tudo bem, abriu o placar aqui, depois tomou a virada, pá. Aí, enfim, né? Ficar naquela briga, né? Não. Se um time que tem uma odd de 1.29, levou 3 gols no jogo, a chance de tomar um quarto, quinto, sexto, é altíssima. Então, na dúvida, na dúvida, vá de over limite e não se fala mais nisso. Então, foi a estratégia enviada aqui no grupo VIP. A galera comprou? Eu também comprei. Mas, cheguei a abrir depois, né? O jogo, pra acompanhar esse comportamento. E, assim, gol de contra-ataque. Eu também tava esperando que esse gol viesse 2 Estudiantes. Mas, fui bem surpreendido. O Ashipato marcou o quarto gol no jogo. E o jogo foi 4x3. Por isso que eu falo, é o live que paga. Que eu vi de gente colocar Estudiantes como resultado final, em múltipla, etc. Não tá escrito, mas é normal, né? A gente sabe que a múltipla, ela ilude bastante a gente. A gente fica ali confiante, faz aquela odd 30, aquele bingão, né? E, no final das contas, o que paga é o live. Porque essa odd tava muito interessante. Tava bem alta, acima de 3, inclusive, lá na Betfair. Pro momento do gol, que foi ali, praticamente, nos acréscimos, né? Que foi? Pra ser mais acertivo, mas, enfim. Esse foi o primeiro jogo. Sempre gosto de mostrar pra vocês, né? O poder da automação. Que era um jogo, assim, que 3x3, eu, particularmente, fico meio receoso de trabalhar. E já saindo gols, tá? No final da partida. A gente vê, também, a questão da tabela, né? E, assim, um time de odd esmagada levou 3 gols? Poxa, aí eu já fico meio esse cabreiro, né? Acho que o outro lado, que já fez 3 gols, vai dar aquela segurada. Vai ser aquele jogo morno. Mas, quando eu abri o streaming pra ver a partida, eu vi que, realmente, tava pegado. Chute no gol, chute pra fora. Então, vale a pena. Então, a automação é isso. Você nem tá querendo ver o jogo, mas você vai lá, clica. E acaba acompanhando. E o outro jogo foi Seattle-Swain. Aqui foi, literalmente, no olho, né? Eu, que sou apaixonado por MLS, procuro trabalhar o empate dessas equipes, quando o time da casa está perdendo. Mas, quando eu abri aqui o gráfico do robô, e ele me alertou que essa era a pressão do Real South Laker, que é uma das melhores equipes da MLS. Uma equipe consistente. Eu não tô falando de Inter-Miami. Tem vez que jogar bem. Real South Laker. Los Angeles Galaxy. Ou Los Angeles, né? Que a dupla de Los Angeles lá é muito boa, né? O time do Galaxy e o time do Los Angeles são muito bons. Quando eu jogo em casa, é sempre, ó, desmagado. 1.5, 1.7 no máximo, né? Bom, quando eu vi aqui, eu falei, meu, esse próximo quadrante aqui vai ser muito interessante trabalhar um possível over. Um gol limite aqui, né? Minuto 80, alguma coisa. Que é a MLS, assim, né? Final da partida sempre saem gols. E eu trouxe pra vocês aqui um vídeo. Essa é uma das entradas mais, que a gente mais trabalha no grupo. É hiper consolidada por mim, pelo Guilherme. Então, eu falei, cara, vale a pena jogar moeda aqui. Acabei buscando com R$15,12. Você tem R$15,12 aí? Então, foi essa a ideia. Mas eu quero ver se eu consegui filmar, pra mostrar pra vocês, a intensidade, né? Lucro e tal. Olha isso. Prestem bem atenção. Isso aqui é um padrão, um comportamento que vale ouro quando você tá assistindo qualquer partida. Você vê que o Seattle Swanders, que é o de uniforme escuro, tá? Uniforme escuro e o uniforme amarelo. Beleza? Pra ficar pedagógico. Então, olha só. Linha do meio campo. O time inteiro do Seattle pra trás. E aí, o jogador toca aqui. O defensor, ó, muito importante. Olha o posicionamento do pessoal. Buraco, né? Tudo perdido aqui, né? Zagueirão, que deve ser um volante aqui já. Deve ter rolado alguma substituição. Não sei. Abriu o gráfico do gráfico, abriu o jogo. Beleza? Então, não sei. Ah, gripe. Perdão. E aí, o lançamento pra área. O Xixo, né? Que é o atacante de ouro deles lá. Cabeceou. Todo mundo perdido aqui. Mas olha o volume ofensivo. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Cinco jogadores do Real Salt Lake chegando de frente, né? Pra cabecear, pra chutar, pra acontecer alguma coisa. E a defesa do Seattle, o Suandos, perdido. Esse aqui, marcando o goleiro, né? Esse outro aqui, de costa pro marcador. Esse aqui já abandonou o barco, né? Nem sabe o que tá fazendo ali. E esse aqui também. Não tem uma mão, um braço, né? Pra medir onde é que tá o atacante. Então é importante você ver isso, porque esse lançamento, esse facão, tá acontecendo há um bom tempo. Não é esse lance. Ó, o lance-chave. O Hadrian foi. Nossa, que cara certeiro, hein? Não, a gente tá acompanhando, né? Depois do gráfico, abre o streaming. Você começa a ver, né? Que o comportamento, os caras tão perdidos. Então vale a pena você jogar uma moeda. Então foi o que a gente fez. E aí, a bola, né? Dá o respaldo. O chute, que era o jogador que tava vindo. Ó, de novo aqui, né? A marcação bizarra, né? Tem ninguém marcando ninguém, ó. Um, dois, três. O cara de frente aqui, a pulança. E voltou pro próprio jogador aqui, ó. Ó da onde ele sai. Ele chuta. O pessoal esquece dele no rebote e afunda, né? E marcou o gol. Então, esse comportamento na MLS, ele se repete. Mas é claro que esse comportamento, a olho nu, fica muito difícil. E aí que você tem que pensar. Cara, quando esse gráfico aqui, ó, tiver nessas configurações, eu tô tendo um amasso do time que tá perdendo. Então vale a pena, nem que você jogar uma moeda no gol limite. Porque vá que você tome um gol de contra-ataque. Entendeu? Como foi o caso. O Seattle, na verdade, marcou o segundo gol. Tava 2x0, viu? Só que tava impedido, né? Foi uma falta no lance ali atrás. O juiz anulou o gol. E aí, no lance seguinte, o Real Salt Lake consolidou o padrão. Padrão é padrão. Não tem o que conversar sobre isso. Então, mostrando aqui pra vocês um comportamento de mercado que vira e mexe acontece. Seja na MLS, na Turquia, na Itália, enfim. Você só tem que buscar exatamente a sintonia entre o gráfico, abrir o jogo e ver se tá tendo realmente aquela pressão, né? Que a equipe ela tá colocando no jogo. Então nós tivemos aqui 27 ataques perigosos, 7 remates do lado, 2 a baliza. O que mais? Também aqui a gente pode trazer de input. Essa aqui é a ferramenta, a robô. Já mostrando aqui pra vocês. Posse de bola, quase 55%, né? Bem acima. Então, são dados aí que no ao vivo a gente tem que pensar muito rápido, né? Pra saber se vale a pena abrir essa partida. Sudiantes é a mesma coisa, né? O gráfico sinaliza que o estudiantes tava ali pressionando. Deve ter tomado esse gol de contra-ataque. E também fiz essa entrada aqui, ó, na base 365. Numa odd 11. Ah, vou jogar uma moeda aqui pro Real Salt Lake armar cá porque tá com padrão, né? Tá tendo dificuldade, mas tá com padrão. Uma hora essa... Talvez um pênalti, alguma coisa. Mas é isso, pessoal. Eu queria trazer pra vocês a partir do comportamento. Leitura de gráfico é muito importante. E é isso aí. Bom, pessoal. Aqui no descritivo tem o canal do Instagram. Tanto meu quanto do Guilherme. Todos os dias o Guilherme está no mercado trazendo análises de pré-jogo. Pra você que gosta, né? Assim como eu, né? De abrir e saber o que vai acontecer no dia. E de noite eu sempre tento trazer algumas estratégias, alguns comportamentos pra que você veja cenários idênticos. E lucre também com as nossas ideias. Eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.